Muito boa noite, sejam bem-vindos de volta à segunda parte do Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Estamos no debate com os convidados, conforme pode acompanhar na primeira parte deste programa. Mas antes de voltarmos para o nosso debate, gostaria de chamar uma peça de reportagem que dá conta dos pronunciamentos, do discurso do chefe de Estado, aquando das celebrações dos 41 anos da independência aqui em Maputo, concretamente na Praça dos Heróis Moçambicanos. Já já nós voltamos para retomarmos o nosso debate. As cerimônias centrais do dia 25 de junho, dia da independência nacional, eram esperadas com muita ansiedade por parte dos moçambicanos que ocorreram em massa à Praça dos Heróis, dada a importância da data para os moçambicanos. À chegada do chefe de Estado, Felipe Jacinto Nusse, no meio de um cortejo constituído por viaturas protocolares, foi o momento mais alto que marcou o início das cerimónias. Após saudar os presentes e com direito a todas as honras militares, seguiu-se a deposição da coroa de flores, junto à cripta em homenagem aos heróis que tombaram durante a luta de libertação nacional. No seu discurso inaugural e perante partidos, organizações da sociedade civil, mulheres e jovens de todos os quadrantes, Felipe Nusse enalteceu a vida e obra de Samora Machel, e que, 30 anos depois do trágico acidente, permanece na memória dos moçambicanos. As celebrações desta data consagram o seu exemplo como nacionalista convicto, patriota de elevada craveira, líder visionário e estadista por excelência, o homem que proclamou a independência nacional e projetou Moçambique no tempo e no espaço. Nenhum nome se confundiu tanto com o nome de Moçambique. Nenhuma vida se confundiu tanto com os nossos próprios sonhos de liberdade. 30 anos depois da sua iluminada palavra, continua a ser escutada em todos os recantos da nossa nação. 30 anos depois, as ideias e as profecias de Machel continuam a trazer esperança para todos os patriotas. A vida e a obra de Samora Machel não são apenas objeto de celebração do passado. Samora Machel permanece uma referência viva para as gerações que lhes seguiram e continua sendo uma figura respeitada no mundo inteiro. No mesmo contexto do seu discurso, o Presidente da República apelou aos moçambicanos a preservação, valorização e seguimento dos feitos do primeiro Presidente de Moçambique independente. Estamos conscientes que as palavras não serão suficientes para exaltar a grandeza da sua herança. Em nome do Governo da República de Moçambique, exortamos a todos os moçambicanos, em todo o território nacional e na diáspora, a se envolver intensamente no movimento de celebração da vida de Samora Machel, enaltecendo e aprofundando a unidade e coesão entre nós, consolidando a paz e promovendo o progresso social e econômico do nosso belo país. O dia 25 de junho de 2016 é assinalado num período em que se registam no país conflito militar na região centro de Moçambique. Muito obrigado. Acabamos então de conferir a peça de reportagem que dava conta do discurso do chefe do Estado a quando das celebrações dos 41 anos de independência de Moçambique. A secretária indo mesmo diretamente assim, o doutor Yacoube Sibindi, algo muito raro, algo muito raro, o chefe do Estado não falou concretamente do dia 25 de junho dos 41 anos da independência, mas sim da exaltação, exaltou a vida e obra de Samora Machel. Como é que se pode imortalizar esta figura incontornável como Samora Machel pelos moçambicanos? Primeiro já vejo no Filipe News que vai inaugurar o novo ciclo de governação. Entanto, já se posicionou, nós exigíamos desde há muito isso, ele identifica-se com Samora Machel como corretor para corrigir os erros do governo de Chissano, do governo de Guibuza, a distância que esses governos marcaram com o povo. O surgimento da corrupção, espero na realidade, quando diz que Samora Machel ainda continua com palavras que orientam as mentalidades dos moçambicanos, a fonte de inspiração. Mas também vejam, não é só onde nós queremos chegar, gostaria que os moçambicanos entendessem, estudem, aprofundem o que é que concretamente apoderar-se do cargo público e usar como influência para você ter acesso àquilo que o outro cidadão comum não tem. Então, é esse aspecto, na realidade, que vamos questionar. Se Samora Machel estivesse vivo, teríamos dívidas secretas? Teríamos concretamente, não está a ver, não é? Situações de quê? De abusar a Assembleia da República. Desculpe, desculpe. Teríamos concretamente, não está a ver, não é? Desculpe, desculpe. Este tipo de quê? De moçambicanos que olham a Ferlimo hoje, o movimento de libertação que nos trouxe uma independência única, não há duas independências. Bom, então, este a Ferlimo de hoje é visto, na realidade, como se fosse costas viradas ao cidadão comum. A tentativa de meter José Eduardo dos Santos com a sua Angola em Moçambique, são questões que Samora Machel combateu, que o professor combateu. Eu quero colocar isto. Eu quero colocar isto. Enquanto não colocar no Samora Machel, como homem que corrigia em praça pública erros de corrupção, então estaremos a homenagear muito mais esta política. No fim e ao cabo, só para eu terminar a minha intervenção, gostaria também que aproveitássemos este período para concluir o inquérito sobre a morte de Sabora Maché. Todavia, o presidente Guibusa, que foi nomeado como chefe da comissão, tem mais tempo e liberdade, depois de chegar a Luzardo, que trabalha com os moçambicanos, não se pode arquivar de uma forma especulativa à morte desta figura que os moçambicanos souberam na realidade moldar como nossa relíquia, que não passou por nenhuma faculdade de ordem, mas olha, é o chefe do Estado que até hoje os moçambicanos tiram chapéu. Nenhuma academia do mundo que diz que Sabora Maché questiona onde ele queria chegar com o povo. Então, é essa situação também que gostaria que aproveitássemos, esclarecer, pelo menos que diga, a comissão é incompetente, não consegue produzir mais, termina aqui, então o povo tome a ajuda. Essas são as conclusões. Porque não se pode morrer, deixar aquela fuga desaparecer de qualquer maneira. E hoje estamos a encontrar uma oposição. Se você escuta o discurso de Sabora Maché, vai encontrar que Sabora Maché dirigia aquela chamada atenção da falta de escolher dos produtos, de sal, da agricultura, da evolução de mão de obra nacional, a partir de onde... Não, tem tempo, professor. Escuta, você ensina intelectuais. Vamos mesmo, vamos mesmo, diretamente ao seu pai. Escuta, escuta uma coisa. A partir de onde está a dar Ricardo o seu governo? Agora, eu hoje tenho medo de entender por que um governo, outra vez, que pertenceu à turma do Sabora Maché, de repente, torna-se impávido em relação a uma situação do povo. Hoje o povo sente a falta de Sabora Maché. Não é um capitalismo que temos medo. É essa a expressão. Sim, é essa. Sabora Maché tornou-se oposição dos seus camaradas que lhe acompanhavam. Logo que morreu em Sabora Maché, todos abandonaram o povo e foram assaltar as oportunidades de ficar rica. Mais que pouco. Pode falar, professor. Meu caro, meu caro, meu caro, muito obrigado. Meu caro, no tempo de Sabora Maché, Moçambique era um estado de partido único. Era um contexto em que nos encontrávamos. De facto, talvez sobrevivemos como estado porque insistimos no socialismo enquanto tínhamos aqui regimes que estavam contra a nossa independência. É a minha convicção que este estado está de pé porque adotou aquele sistema que disse muito bem aqui, o nosso pai Erdoganel, exportou a revolução para toda a região da África Austrália. E nós ficámos livres. Era importante que nós participássemos na luta pela liberdade dos outros povos para que nós pudéssemos ser melhor livres. Terminou essa fase. Essa foi a fase que Sabora Maché cumpriu com todos eles. Por isso, Sabora Maché é imortal para a nossa história em Moçambique. Mas não podemos exigir que o carisma de Sabora Maché tivesse que ser o carisma dos dirigentes que... Que depois sucederam a Sabora Maché. Xissano tinha o seu estilo de governação. E com esse estilo de governação de Xissano, nós conquistamos a paz. Mas, aparente que seja, mas conquistamos pelo menos um clima de relativa estabilidade que permitiu que o país pudesse pensar como recuperar a economia. A economia começou a recuperar exatamente no tempo do consulado do Joaquim Alberto Xissano. E acelerou bastante o seu crescimento no regime de Armando Guibuza. Portanto, cada um destes nossos dirigentes teve a sua marca de governação. E todos eles contribuíram para levar Moçambique para onde está hoje. E domesticar a corrupção. Depois dos 40 anos. Agora, eu preciso de voltar a falar sobre esse assunto de corrupção. Eu penso que o que nós estamos aqui a fazer é confusão entre igualdade e liberdade. Quando Sabora Maché falava de igualdade, não estava a dizer, por exemplo, que o Muianga não pode ter uma cantina. Temos que nos lembrar que já Sabora Maché em vida tinha reparado que havia alguma coisa que fizemos mal. As nacionalizações, por exemplo, das cantinas de rendimento familiar. Devolveu as cantinas. Há pessoas que tiveram as suas cantinas devolvidas. As empresas, a empresa Lojas do Povo, começou a desaparecer a partir dessa altura. Quer dizer, os erros que nós vamos cometendo neste país, nós vamos corrigindo. E cuidado com a noção de igualdade. Igualdade não quer dizer que temos que ser todos iguais. Olha, se nós formos todos iguais, ninguém precisa de ninguém. A sociedade deixa de existir. É preciso que exista desigualdade social, sim, senhor. Mas não tem que ser desigualdade, aquela desigualdade de uns viverem bem e outros viverem muito mal. Outros viverem super bem, outros viverem muito mal. É para isso que existe o Estado, o Estado de Direito Democrático. O Estado existe para poder regular as relações sociais, para garantir que cada cidadão que é capaz possa criar condições para produzir riqueza. E aqueles cidadãos que não são capazes vão produzir riqueza através do esforço dos outros, mas trabalhando, mas trabalhando para estes... Agora, esta coisa de... Esta pressão... Não há igualdade absoluta, concordo com o senhor. Esta pressão que nós temos... Já não estamos a deixar de falar. Já não estamos a deixar de falar. Já não estamos a deixar de falar. Sim, sim, pode continuar, pode continuar. Então, quando nós cultivamos este discurso, que o meu parte do painel está a insistir nele, de que quem está a governar sempre assambarca as oportunidades. Eu não considero isso verdade. Não considero verdade, porque senão não teríamos moçambicanos que estão em empreendimentos econômicos muito graves e, entretanto, nunca foram governantes, mas são pessoas que têm empreendimentos econômicos que rendem bem neste país. Está querendo negar que existem empresários aqui que, mesmo não sendo da Ferlimbo... Quais, por exemplo? São muitos, são vários. Agora, o grande problema mesmo, e aquilo que cria divisão, aquela unidade que nós queremos que exista, não pode existir por causa deste discurso distorcido de que os que estão a governar estão a roubar. Os que estão a governar estão a roubar. Os que estão a governar estão a roubar. Sempre estão a roubar. Quer dizer, temos que ser todos... Não, se calhar os partidos políticos não fossem integrar o governo. Todos os iguais, não é possível. Temos que criar condições, sim senhor, para que haja transparência. Temos que criar condições. Não pode, é assim que não pode. O país não pode... O país não pode... Não é verdade isso. Isso não pode ser verdade. Não é verdade que não há inclusão. Não há inclusão. Quem disse que a governação é inclusiva? A governança é inclusiva. Inclusão é o quê? Inclusão é agora o Acube de Bittes recebendo também estar no governo. Não, o Estado de Direito Democrático não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Se o Julião Cumbar elabora uma boa ideia... Não pode. Não é inclusão. Se o Julião Cumbar, como professor... Está errada esta noção de igualdade que nós temos. Não podemos ser... Nem devemos ser todos iguais. Quando a Frenica reconheceu em público que há vazia da governação inclusiva, tem que incluir... Incluir... Incluir é o quê? Incluir significa estarmos todos no governo. É possível que cada moçambicano esteja no governo neste país. Não é possível. Acube de Bittes, em que consiste o governo da Unidade Nacional? Na sua ótica. E é para servir. Na verdade, primeiro para refletir sobre os passos de 40 anos. Seria a integração dos partidos políticos da oposição no governo. O governo da Unidade Nacional é para destruir o Estado de Direito que nós dissemos na nossa Constituição que queremos. Não é nada disso. Se calhar a possibilidade de dois minutos só para esclarecer esse assunto. Foi a Frenica que ensinou usar o PF para poder criar o governo nacional para ultrapassar problemas de quê? De instabilidade no Zimbábue. E de no Quênia. E de na África do Sul. Agora, hoje, em Moçambique, para destruir o governo, quando temos problemas sérios de dívidas mal paradas, de quê? De guerra que não tem razão de existência em relação ao diálogo. Quando estamos a ver que a tentativa de apoderar-se da economia dos moçambicanos, de todos os moçambicanos, tem a ser a cultura normal, até porque o ex-chefe do Estado, Tido Kobo, parceiro da moral, reserva da moral do país, está a dizer que não há problema em Moçambique. Acabou de falar agora em Portugal que não há problema em Moçambique. Como que não há problema? O colega de painel, o colega de painel não interviu nessa segunda parte. Vamos dar uma oportunidade ao Arthur Jaqueline para que possa dizer alguma coisa. Talvez voltar para o ponto inicial. Estamos mesmo com pouco tempo. Se calhar pediria mesmo um minuto e meio para cada convidado. do nosso moderador, ele perguntava-se de fato por que o chefe de Estado fingiu-se em mortalizar a figura de Samora Machel, não falar exatamente dos 40 anos da independência. É importante nós podermos perceber que, de fato, nós estamos perante o presidente da República numa situação de criar condições para se libertar daquele sequestro que nós usamos numa expressão um pouco pejorativa, mas que nós achamos que é importante que o presidente se identifique como Estado, como o chefe de Estado, como o presidente de todos os moçambicanos. Quando ele não verga por caminho de falar dos 40 anos, nós achamos que é um peso de consciência que o presidente da República transmitiu aos moçambicanos, que tudo indica que, de fato, os 40 anos nós devíamos ter feito mais, mas praticamente entramos numa divergência, numa guerra de poder, numa guerra de sambarcação daquilo que é a economia nacional. E eu não descarto, de fato, a imposta de que o posto de trabalho de qualquer moçambicano que ele luta para poder estar no governo, de alguma forma ele transfere, ou seja, não olha para aquilo que é as responsabilidades que caem sobre si, mas sim é um posto para poder acumular requeza. Isso porque, deixa eu terminar, deixa eu dizer que todos os líderes dos partidos políticos estão atrás da riqueza. Sim, porque neste diapasão temos que entender que qualquer partido político que surge neste país não é para nos dar propostas de governação melhor deste país, é para poderem ser eles a cederem os recursos primeiro para poderem a sambarcação. Quer dizer, se esta noção, se nós divulgamos esta noção, este país nunca vai ficar unido, pelo contrário, nós vamos ficar cada vez mais divididos. Os partidos políticos são para apresentarem soluções para governar o país. Estamos mesmo nas nossas considerações finais. Se cada partido político acusa o outro de estar no poder, nós, de fato, estamos na conversa de esquina, estamos na conversa de baraca, estamos na conversa do restaurante, estamos na conversa do hotel, estamos em todos os níveis, porque nós servimos o povo. E o sentimento que nós temos acolhido dessas sensibilidades, ou seja, dessas classes sociais todas, nós percebemos que qualquer indivíduo que consegue alcançar um posto ligado ao Estado, quando falamos de posto cênero, automaticamente ele detém o cartão do Partido Freire e automaticamente... Ele torna-se um cidadão rico, um considerado rico. Ele torna-se um cidadão que está em caminho de prosperidade. Agora, nesse caso, o que é que nós temos que fazer? É importante, de fato, que nós agradecemos o discurso do Presidente da República pelo fato de ele ter se distanciado automaticamente do seu governo, distanciou-se dos seus antecessores, distanciou-se exatamente daqueles que ele acha que, de alguma forma, estão a minar a paz, estão a minar a reconciliação, estão a minar a harmonia social e identificou-se como a figura que deu aquilo que foi... Muito obrigado, muito obrigado, doutor Jaqueline, ficou essencial. É bom assim, professor, para a consideração financeira, apenas 60 segundos. Ok, eu vou usar esses 60 segundos para dizer o seguinte. Moçambicanos, meus compatriotas, nós, para ficarmos unidos, temos que estar em torno da Constituição. A Constituição diz que o nosso Estado é um Estado de direito democrático e o funcionamento do Estado de direito democrático é que, ciclicamente, nós temos que ir às eleições. Que os partidos políticos se preparem para nos apresentarem melhores propostas de governação. E é esses é que nós vamos escolher para nos governar. Ok? Isso é que é importante que se sinta. Mas eu perguntaria ao professor... Este discurso de que os partidos políticos só estão feitos de pessoas que querem ganhar riqueza. Então vamos destruir todos os partidos políticos e vamos começar tudo de zero. Será assim que nós queremos que as coisas... Eu comecebi em 300 grupos. Essa história do governo do Dando Nacional, que ele está a propor, por exemplo, é para a gente destruir tudo isto. Quer dizer, vamos passar a vida a fazer destruir, fazer destruir, fazer destruir. É o que diz que é. Eu quero lhe garantir. O GUNI ninguém vai buscar o passado. Nós vamos olhar para frente e vamos fazer o melhor. Mas nos meus 60 segundos vou fazer o seguinte desafio. O professor Kumbar e os outros professores, meus irmãos, vamos fazer um desafio público para ver se o presidente não tem ou não tem a sua razão. Se nós, não está a ver, aceitarmos introduzir um desafio que se chama referendo, colocar Sabor Amacher numa urna a falar sobre o Moçambique e a falar e fazer uma coligação de Tissano e Guibuza a falar de Moçambique, essas duas vão perder por zero voto. Muito obrigado, muito obrigado. É por isso. Muito obrigado. Vamos encorajar o presidente Luce para resgatar a herança Sabor Amacher e formar uma nova geração de um Moçambique capaz de matricular-se na luta pelo capitalismo familiar, não de indivíduos duvidosos. Obrigado. Muito obrigado. Foi assim que fizemos. Foi um prazer trabalhar para si. Foi assim que fizemos o programa Visão Política desta terça-feira aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Boa noite a todos os estimados telespectadores. Na próxima terça-feira nós voltamos com o nosso painel para debatermos mais política nacional. Foi um prazer. Muito boa noite e bons sonhos a todos os moçambicanos. Continue na programação da TV Sucesso ao seu gosto.